a sabedoria diária tradução do texto de tom laurice freeman temos que entender como nos tornamos uma civilização tão distraída por um lado temos essa incapacidade de prestar atenção de estabelecer relacionamentos saudáveis que demandam atenção ao outro e que tiram a atenção de nós mesmos para estabelecer os relacionamentos como podemos ter um relacionamento se só pensamos em nós o tempo todo portanto temos que aprender a desviar a atenção de nós mesmos por esse motivo a meditação dá frutos em todos os nossos relacionamentos e os primeiros frutos do espírito comunidade mundial para a meditação cristã e aí e aí e aí e aí